Bom dia, meus amigos, bom dia, meus amores, bom dia, meus seguidores, bom dia! A alegria do Senhor é a nossa força. A pedido, eu vou mostrar o enxerto que eu fiz com cola. Olha aqui, gente, olha. Aqui está o enxerto, olha. Perfeito, com cola, gente, olha. Está vendo aqui? Então, esse enxerto eu fiz na lua crescente, olha. Dá para ver direitinho, né, como é que ele está. Olha o resultado dele já, gente, olha. Olha o enxerto. Olha o resultado desse enxerto da LM23, tá? Perfeito, né? Olha. Ele não ficou bem colado, mas ficou, mas pegou. Olha aqui, olha. Está vendo? Olha o resultado, o crescimento. Está lindo? Então, esse videozinho foi a pedido. Queriam que eu mostrasse meus enxertos. É vermelha, eu fiz uma vermelha aqui no tronquinho, junto com a rosa. Ela é toda rosinha, está vendo? Enorme. Aqui ficou um pedacinho, eu fiz esse enxerto aqui, gente, olha. Está com cola, olha. Lindíssimo, né? Tchau, até o próximo video. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.